Novas formas de ingresso estão em debate na UFSM. Uma nova resolução propõe que além do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, a Universidade passe a adotar o processo seletivo seriado e o vestibular presencial. A proposta entrou em discussão no CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Mas com o pedido de vistas do processo, deverá voltar para a pauta somente em março, no início do próximo semestre. E o entendimento que nós temos a partir dessa avaliação, e a gente pode dizer nove anos até agora, da implementação majoritária do SISU dentro da universidade, são alguns pontos importantes. Primeiro, a ideia de um ingresso diverso para uma universidade diversa. Se a universidade é diversa, a gente prima pela questão da diversidade, da inclusão, da democracia nos processos, o seu ingresso também é diverso. Um único tipo de ingresso majoritário não dá conta dessas diferenças. Um segundo ponto que a gente coloca aqui é justamente o deste que a gente tem no contato com a educação básica, com a rede básica de educação. Nós tínhamos um contato muito forte na formação dos conteúdos no processo seletivo seriado. Então, a gente teve uma rodada de conversações, a gente passou muito conversando a partir dos projetos que a gente já possui, como o PIBID, o Residência Pedagógica, alguns grupos PET também e outros, conversando com a educação básica, com professores, com diretores, com a Coordenadoria Regional de Educação, com a Secretaria de Educação do município. Há realmente neles um interesse de reavivar essa proximidade na construção dos conteúdos. E é algo que a gente tem notado que as instituições de ensino superior têm buscado modelos híbridos. Não se trata de abandonar o SISU ou largar o SISU ou entender que o SISU é uma página virada. Pelo contrário, o SISU é mantido na maior parte das instituições, mas ele é uma das porcentagens. Então, a gente pode citar o exemplo da URGS, que desde o início o SISU era uma porcentagem. O exemplo da Universidade Federal de Santa Catarina, que desde o início também era uma porcentagem. A própria UFPEL, que possui um processo seriado também. Então, as instituições têm feito esses movimentos e algumas instituições têm discutido para possuir justamente possibilidades híbridas do ingresso. em um momento em que a gente precisa salientar que a evasão, o aumento da evasão é conjuntural. Então, são vários fatores, crise econômica, pós-pandemia, uma série de elementos. E nesse processo de evasão também deve ser considerado a forma de ingresso. O ingresso precisa ser um ingresso conectado realmente com a intenção desse estudante. E uma das críticas que se faz também um pouco ao SISU é que na chamada regular, esse aluno pode escolher e trocar de curso até às 23h59 do último dia. E muitas vezes esse aluno acaba trocando para um curso em que ele é aprovado. E aí depois, dentro da instituição, ele não consegue trocar para o curso que ele realmente queria, por ingresso reingresso, ele acaba desmotivando e é um dos fatores. A desmotivação é um dos fatores, isso é inegável, que pode desencadear a evasão. A proposta está em debate, mas ainda gera dúvidas e divide opiniões. A gente acredita que tanto o vestibular quanto o processo seletivo seriado são retrocessos na nossa universidade. Porque eles não contemplam o estudante de escola pública, eles retiram o acesso da população de entrar dentro de uma educação superior e também favorecem aqueles que têm condição de pagar um cursinho pré-vestibular para isso. A nossa universidade é pública e federal, então o acesso a ela também tem que ser dessa forma. Todos os estudantes do Brasil conseguirem integrar a nossa universidade, trazendo cada vez mais diversidade e pluralidade para a instituição. A gente acredita que os processos específicos, que são os processos de ações afirmativas, eles já acontecem e são um suplemento do Sisu e do Enem. Então os processos de ações afirmativas não são uma moeda de troca, eles não podem escolher simplesmente deixar o Enem e retirar esses processos ou integrar o vestibular e dizer que então vão integrar esses processos de ações afirmativas. Porque eles já acontecem, eles já são uma ação suplementar do Enem. Então o que tem que acontecer é aperfeiçoar as ferramentas que o Enem já disponibiliza. Também está em discussão a realização de processos seletivos específicos para ingresso de atletas de alto rendimento, estudantes medalhistas em competições de conhecimento, pessoas de comunidades quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas transgênero. Outras formas de ingressos especiais já existentes serão mantidas, entre elas processo seletivo indígena, processo seletivo música e dança bacharelado e ingresso de refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade. Quanto à implementação das novas formas de ingresso, a proposta prevê o início do vestibular já na metade de 2023, para as vagas do segundo semestre do ano. Já em 2024 aconteceria a primeira etapa do processo seletivo seriado. Música 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 Música